Tudo bom, gente? Tô voltando a cozinhar depois de uns dias sem cozinhar, então tô feliz aqui de volta na cozinha. Vou fazer hoje uma torta de peras de sobremesa aqui em casa, que é uma torta de peras com creme de frangipane, que se chama, que é um creme feito com farinha de amêndoas. Vou mostrar pra vocês, vai também doce de leite, é uma torta que todo mundo adora aqui em casa e eu acho que vocês vão gostar também. Então eu vou fazer, vou mostrar pra vocês e aí mostra o resultado. Vamos lá, vambora fazer! Então a gente começa fazendo a massa, gente. Eu tenho aqui 250 gramas, duas xícaras de farinha de trigo. Eu uso a Renata, tá? Nas minhas tortas, normal, farinha de trigo normal. Vou colocar aqui 150 gramas de manteiga sem sal. Ela tá toda cortadinha, eu cortei, e ela tá geladinha, tá? A gente vai misturar, fazer aquela farofa de sempre. Começa sempre só a farinha com a manteiga geladinha. Na ponta dos dedos a gente vai misturar, sempre deixando um pouco da manteiga sem ficar totalmente desmanchada, porque ela dá depois uma crocância na torta, tá? Então, vamos lá, já mostro já. Aí sem misturar, eu vou colocar 1 quarto de xícara de açúcar, que eu tinha esquecido, já poderia ter misturado antes, tá? Com essa farinha e a manteiga, pronta. Agora continuo nesse trabalho com a mão de fazer a farofinha. Aqui, gente, vou colocar uma pitada de sal. Aqui já tá pronta a minha farofa, eu deixo com uns pedacinhos de manteiga. Olha, não é totalmente desfeita, tá? Assim, olha, ficam uns pedacinhos. E agora eu vou colocar um ovo inteiro, mais uma gema aqui e vou misturar pra dar o ponto e a gente vai abrir a massa. Então, olha só, gente, a massa ficou assim, olha, ela tá meio molinha. Ela poderia ir pra geladeira uma meia hora, uma hora, mas como eu já quero abrir, eu vou abrir ela meio molinha mesmo. Se você achar que a sua tá um pouco mole demais, dependendo do dia, hoje tá um dia mais frio aqui em São Paulo, então eu vou abrir a minha assim. Se você achar que a sua tá muito mole, foi um clima muito quente, coloca uma colher de sopa a mais de farinha de trigo, que ela chega no ponto, tá? Então aqui, vou colocar, então, como eu sempre faço as minhas massas, papel, plástico filme embaixo, plástico filme por cima, aí corto, ponho duas folhas assim, opa aqui, plástico embaixo, plástico em cima, e aí vou abrir com o meu rolo, tá? Como sempre, eu faço as minhas, que eu acho que não suja a cozinha, é mais fácil, eu gosto desse método. Coloco na minha forma. Aí ajeito, olha, ela sobe um pouco, a gente ajeita a lateral pra entrar e tira esse extra, que depois pode congelar e guardar, mas antes a gente vai corrigir qualquer coisinha que tem aqui que precisa. Então eu vou passar o rolo por cima pra cortar a massa fora. Agora, pronto. Aí agora levanto, tiro esse excesso do lado, aí ela tá molinha, tá vendo? Eu já tenho deixado gelando um pouquinho, mas não tem problema. Aqui, tiro esse excesso, vou guardar, congelar, embrulhar no plástico e congelar. E aqui tiro todo, o excesso toda volta. Então, aqui, gente, olha, abri com o rolo, e aí quando a gente faz com o plástico, ela vai até um certo ponto e para, tá vendo? Você levanta a folha de cima do rolo e continua abrindo, que aí ela corre mais, tá vendo? Então, vou abrir ela toda, agora vou abrir do lado de cá. Vou abrir ela toda e deixa eu mostrar, deixa eu só abrir aqui um pouquinho mais, e vou mostrar a forma que eu vou usar. Olha, gente, vou usar essa aqui, é uma forma de 27 centímetros de diâmetro, que tem o fundo removível, tá? Então, é uma forminha de tartar, olha, o tamanho tá bem bom aqui. Então, agora vou tirar a parte de cima do plástico filme e levo ela com a mão pra lá, olha. Tiro só a parte de cima, aí venho, levanto aqui por baixo, pego a mão por baixo e venho com a massa assim. Então, aqui tá a minha massa, eu recolho um pouquinho o plástico pra poder, às vezes tem uns cantinhos que achei que ficou um pouquinho fino, aí eu pego um pouquinho da massa aqui e coloco aqui pra deixar mais grossinho, assim, um pouquinho grossinho. Então, agora ela tá ótima, porém, ela tá muito mole, tá vendo a massinha? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cobrir aqui com o meu plástico de volta e vou levar pro freezer 15 minutos, aí tiro do freezer, suficiente pra ela ficar mais firme, e aí eu coloco no forno, mostro pra vocês. Agora, eu cortei com a tesoura, o plástico em volta, eu deixo esse mesmo filme plástico, só que eu corto um pouquinho aqui essa lateral dele, pra ele ficar assim, olha. Só com um pouquinho, suficiente pra cobrir a minha lateral, assim não tem problema de encostar no forno plástico, tá? E aí, aqui, eu coloco o meu feijão, que eu tenho esse feijão, só, ó, eu tenho um saco grande de feijão, que serve como peso pra minha torta, pra que ela fique bem certinha as laterais e o fundo. Então, eu coloco feijão e forno, forno 180 graus por 10 minutos, aí eu tiro o feijão e ponho mais 5, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, tirei do forno, olha, ficou um pouquinho mais de 10 minutos, porque eu achei que ela tava muito branquinha. O ponto é quando ela começa a dourar do lado. Agora, tirei, ficou uns 13 minutos, então, vou voltar pro forno mais 5, só um pouquinho pra ela terminar de assar essa parte de baixo. 5 minutos e aí eu já tiro. A massa, então, saiu do forno, depois de 5 minutos, olha como ela fica bem, assim, sequinha, né? A parte de baixo. A cor dela fica bem amarelinha. Então, agora é o seguinte, ela já tá morninha, eu vou colocar um doce de leite pronto. Hoje eu tô usando o aviação, que eu gosto, tá? Tinha no mercado. Vou usar mais ou menos metade desse pote, uns 200 gramas aqui, eu vou cobrir o fundo da minha forma aqui com o doce de leite. E aí a gente vai levar essa mistura pro freezer, no congelador, porque eu quero esse doce de leite bem geladinho. Gente, eu coloquei no micro-ondas 30 segundos pra ele ficar mais fácil de passar. Olha, ele escorre melhor, tá? E vou colocar meio pote aqui. Deixa eu ver se vai ser meio pote, um pouquinho mais. Vou espalhar bem aqui. Eu só quero uma camadinha de fundo embaixo, tá? Então, deixa eu trazer pra cá. Acho que eu vou pegar uma espatulazinha que puxa melhor e a gente vai deixar só o fundinho, só pra dar depois aquele gostinho do doce de leite, mas não é uma camada muito grossa, olha. Pronto. Deu meio pote, um pouquinho mais de meio pote, tá? Olha, a gente olhando aqui, deu dois terços de pote. Então, 300 gramas, mais ou menos, entre 250 e 300. E aqui, assim, olha, simples. Só isso aqui. Não precisa nem estar super, super lisinho, porque depois, aqui por cima, ainda vai a outra massa e as peras. Então, é isso aqui. Agora, nesse momento, eu vou colocar no freezer 10 minutinhos, porque eu quero que firme esse doce de leite. Começar a fazer o creme frangipane. Aqui eu tenho 175 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. ela tá aqui, ela tá molinha, tá? E vou pôr 100 gramas de açúcar, que dá exatamente meia xícara de açúcar. Então, vou bater até ficar bem branquinho, bem esbranquiçado, tá? Acho que nem precisa mostrar, mas tô nem bem, tá? Pronto. Deixa eu pôr isso aqui. Pera, aqui. Pronto. Tô aqui, volto a bater. E agora, eu vou colocar o próximo ovo. Esperar um pouquinho. E aí, eu coloco o último ovo. Ela fica com essa aparência meio talhadinha. E é assim mesmo, tá? Vou colocar o último ovo. Agora, a gente espera ele ficar bem pouquinho. Já dá uma focada esse ovo. Então, eu vou esperar uns 5 minutinhos aqui batendo. Olha, passado 5 minutos batendo. Ela tá bem branquinha, olha. Eu dei duas paradas aqui em meio. E peguei dos lados, tá? Pra ter certeza que não ficava manteiga. Agora, eu vou colocar uma colher de chá de extrato de baunilha, tá? Essa aqui que eu uso, tá acabando, mas ainda tem um restinho. E uma colher de chá. E agora, eu vou começar a colocar 3 ovos. Um de cada vez. E deixando, eu coloco um. Espero, deixo ele incorporar bem. Antes de colocar os outros. Olha, eu vou dar uma paradinha e pegar aquela lateral que tá ficando ali. Espera aí. Então, olha. Acabou ficando batendo só 3 minutos. Eu achei que já tava bem fofinho. E ela fica com essa aparência, como eu falei, meio talhadinha. Agora, eu vou colocar 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Farinha de trigo normal, tá? 2 colheres de sopa, então, de farinha de trigo. E agora, eu vou colocar a minha farinha de amêndoas, tá? Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Eu poderia... Olha, tem essa farinha de amêndoa que a gente compra inteira, assim. Sem casca. Que é só bater no mixer ou no liquidificador. Eu, como comprei no Arte Sabor, tinha já moída, assim. Farinha de amêndoas moída. Então, eu já comprei, assim, tá? Mas você pode bater. São 250 gramas, 2 xícaras que eu tô pondo aqui. Exatamente 2 xícaras, assim, do medidor. Agora, eu não vou mais bater. Eu vou só misturar. Isso aqui, bem misturado. E vou colocar lá em cima da minha... Do meu doce de leite. Aqui é só ir mexendo. Olha, só até incorporar. Incorporou os ovos com as farinhas. Tudo certo. Virou um creme, tá? Esse creme, eu vou agora... Colocar em cima do meu doce de leite. Então, ficou 15 minutos no freezer. Só pra firmar um pouquinho esse doce de leite. E eu venho aqui, olha, com o meu creme. Vou pegando de pouco em pouco. Pondo por cima do doce de leite. Que depois, a gente só vem com a espátula, puxa e une tudo, tá? Então, a gente vai pondo por cima. Olha. Aqui, bem espalhadinho. Coloquei toda a massa, então. Coloquei aqui. E agora, com a espátula, simplesmente, olha, uni aqui esse creme. E aí, a gente vai deixar ele bem retinho aqui por cima. E agora, eu vou descascar as peras e colocar elas por cima desse creme. Então, certinho. Deixar, agora sim, deixar bem bonito e bem lisinho. Porque aí, depois, vai ficar, vai aparecer, né? Que essa é a parte de cima. Então, eu vou fazer toda a volta aqui, bem direitinho. E dar uma alisadinha. Vou, então, pegar a minha pera. Então, deixa eu falar sobre as peras. Eu vou usar três peras. Essa pera, ela tá bem madura. E é uma pera d'água. Ela tem um nome bem específico que eu comprei no Hortifruti. Eu vou pegar ela na nota e colocar, porque eu não lembro do nome. Mas é assim, olha. Ela é meio verdinha por fora. Mas ela tá madura por dentro. A gente toca e ela é um pouco molinha. Tem que ser uma pera dessa mais mole. Não a pera Williams. Que, apesar dela ser uma delícia, ela não é muito molinha, tá? Então, a gente parte ao meio. Aí, eu vou entrar com um boleador de melão, assim, boleador, pra tirar a sementinha. Mas, claro, pode tirar com uma colher, como você quiser, né? Então, aqui, vou tirar essa sementinha. E vou também fazer esse caminhozinho aqui. Tirar fora. Esse caminhozinho aqui tem uma fibra aqui mais durinha, tá? Assim. Pronto. Eu vou descascar a minha pera. Eu vou usar a faquinha mais, a menorzinha. E vou descascar. Vou fazer isso com três peras. Vou ter seis metades, tá? Já mostro pra vocês. Aqui eu tenho duas já descascadas. Assim, olha. Tirar do meinho dela, de baixo, né? Então, eu venho aqui com a faca. E vou fatiar bem finamente, tá? Bem fininho, com cuidado, fininho. Eu vou mostrar aqui a grossura de uns três milímetros, assim. A gente tenta entrar com a faca igual, cortado mesmo, da mesma grossura. Mas, eu entro reto com a faca e vou cortando. E aí, eu já mostro colocando ali pra vocês. Gente, então, assim. Dá pra ver a grossura, olha. Eu vou mexer um pouquinho nelas pra vocês verem, tá? Ó. Bem fininho. Eu venho com ela aqui, em cima do meu creme. E coloco. Eu vou dar um espacinho aqui e vou colocar a minha pera em cima do creme. E aí, eu vou dar uma apertadinha com a mão pra baixo. Ela entra um pouquinho no creme. E deixa ela bem certinha aqui, olha, a posição. Vou fazer isso com todas. Assim, ó. Dou uma firmadinha nela pra baixo. Bem bonitinha. Agora, deixa eu cortar outra. Fazer isso com todas aqui. Bem fininho. Ok? Aqui, então, a segunda pera. Coloco do lado. Mesma coisa. Dou uma ajeitadinha. Uma apertadinha nela. Uma espalhadinha. Olha. Pronto. Vou lá com todas. Pronto. Todas aqui. Então, eu usei uma, duas, três peras. Três metades. A gente tem que fazer rápido. Porque, olha, conforme eu fui colocando, a primeira já começou a escurecer. Então, já vai pro forno. Desse jeito. E aí, eu digo pra vocês quanto tempo ficou. Olha só. Então, 40 minutos depois. Ela tá bem dourada, bonita. Eu desliguei agora o forno. E vou deixar ela um pouquinho mais aqui dentro. Pra ela chegar, uns 10, 15 minutos. Porque ela tá um pouquinho molinha quando a gente mexe. Então, eu desliguei o forno. E vou deixar aqui. Já mostro pra vocês. Aqui, olha só, gente. Então, ficou 40 minutos assando. E agora, 20 minutos no forno. Olha como fica linda a torta. Agora, eu vou esperar ela esfriar. Pelo menos amornar. E aí, eu parto uma fatia pra vocês verem. Mas, é uma torta que fica muito saborosa. Mostro já pra vocês. A torta tá fria. Ela já esfriou. Então, eu vou servir. Vou colocar aqui, olha. Simplesmente tirar. Colocar aqui no meu prato. E vou partir uma fatia pra vocês. Então, aqui, vamos lá. Deixa eu cortar um pedaço pra vocês. Eu vou cortar e pegar uma pera pra cada pessoa. Tá? Então, olha. O pedaço é um pouco grande. Se você quiser, pode partir na metade. Mas, eu vou mostrar assim inteiro. Só pra mostrar pra vocês que sai a pera toda, né? Então, deixa eu entrar aqui. Pronto. E aí, olha como que ele fica. Com o doce de leite embaixo. E esse creme de amêndoas por cima, assim. Bem molhadinho. Bem gostoso. E aí, olha como que ele fica.